Tem 14, processo 48.500.568.1.2014.00. A outração do cronograma de suprimento previsto nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, referente a UTE Maracanau 1.1, otorgada a Maracanau, geradora de energia S.A., por meio da portaria 360 de 2007 do MME, localizada no município de Maracanau, Estado do Ceará. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Em 16 de abril de 2014, a empresa Maracanau, geradora de energia S.A., solicitou a alteração do cronograma de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e afastamento da aplicação da resolução normativa 595-2013. No meio da nota técnica 591, a SCG fez análise do assunto e encaminhou o processo para a delegação da diretoria. O processo foi distribuído em 2 de fevereiro de 2015. Em estado a se manifestar, a PGE emitiu o parecer número 081. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou este caso, por meio do parecer, 81 em 2016, tendo opinado no sentido de que a análise sobre a alteração do cronograma se insere na competência da ANEL, que deve decidir com fundamento na sua discricionariedade técnica. No mérito, a Procuradoria avaliou que os fatos invocados pelo agente não representam excludentes de responsabilidade no caso concreto. De fato, não restou demonstrada a relação de causalidade entre o atraso na emissão da outorga e a assinatura dos CCARs e o atraso na implantação do empreendimento. Tampouco houve diligência do empreendedor em informar a ANEL o fato causador do atraso na implantação do empreendimento assim que ocorrido. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Maracanã-U para alteração do cronograma de suprimento do CCAR da UTE Maracanã-U alegando o excludente de responsabilidade e, por essa razão, o afastamento da aplicação da resolução normativa 595 no período compreendido entre 1º de janeiro de 2010 e 14 de maio de 2010. A UTE Maracanã-U é constituída por outras unidades geradoras, cada uma com 21 megawatts, utilizando óleo combustível. A energia desse empreendimento, correspondente a 122,9 megawatts média, foi comercializada no leilão 02-2007. O início da sua operação comercial estava previsto para 31 de dezembro de 2009 e o do suprimento do CCAR, 1º de janeiro de 2010. Como excludente de responsabilidade, a empresa Maracanã-U elencou atraso da obtenção de outorga e de atraso da assinatura do CCAR. Em relação à emissão da outorga, embora a interessada tenha apresentado a documentação necessária dentro do prazo, a Comissão Especial de Licitação verificou que a documentação enviada não estava completa e fez diligência para que fosse saneada. Quanto ao atraso da assinatura do CCAR, a CCAR informou que o empreendedor concluiu a sua adesão em 21 de janeiro de 2008, após período determinado para a assinatura dos contratos. A adesão é o requisito necessário para a assinatura dos contratos. Além disso, em 20 de janeiro de 2008, o agente foi convocado para a assinatura do CCAR, tendo aparecido apenas em 28 de março de 2008. Além de ter concorrido para os atrasos da emissão da outorga e da assinatura do CCAR, o empreendedor não demonstrou de que forma tais atrasos impactaram na implantação do empreendimento e, consequentemente, na entrega da energia gerada. Conforme demonstrado na detalhada análise realizada pela SCG na sua nota técnica 991, logo em seguida, logo segundo a avaliação da área, não ficou caracterizado o néxito de causalidade entre o atraso da emissão do auto-outorga e a assinatura do CCAR com o atraso da implantação do empreendimento. Acrescentou à SCG que a empresa Maracanã U solicitou a alteração do cronograma de implantação do empreendimento por duas vezes autorizado pelo despacho 3.820 de 2018 e também pelo despacho 3.904 de 2019. Esse despacho alterando apenas os marcos intermediários e mantendo inalterado o início da operação comercial da usina por motivos relacionados ao sistema de transmissão de interesse restrito e da dificuldade na conexão da usina. Ressalto que o segundo pedido de alteração do cronograma ocorreu em 16 de fevereiro de 2009, quase um ano após a assinatura do CCAR. Ou seja, se os fatos, ora alegados, como o excludente realmente tivesse impactado no cronograma de implantação da usina, eles deveriam ter sido apresentados nos primeiros pedidos de alteração no cronograma. A de mais, a SCG analisou e refutou as alegações precedentes invocadas pelo empreendedor, apontando claramente as diferenças entre os casos mencionados e o caso da UTE Maracanã U. Em sua manifestação, a PGE avaliou que a eventual alteração dos cronogramas de suprimento do CCAR só pode ser realizada quando houver um motivo para tanto. Portanto, não estando caracterizados os prudentes responsabilidades, não há ensejo para qualquer alteração no início e fim do suprimento do CCAR da UTE Maracanã U, bem como não cabe aplicar o afastamento das penalidades decorrentes do atraso da data inicial de entrega de energia ou do empreendimento. Diante dos postos que constam no processo 48.500.5681-2014, disto 00, voto por indeferir as solicitações de alteração do cronograma de suprimento dos contratos com a aceleração de energia no ambiente regulado relativos à UTE Maracanã U e de afastamento de aplicação da resolução normativa 595, tendo em vista que os fatos alegados não foram reconhecidos como excludente e responsabilidade para o atraso no início do suprimento de energia gerada pela usina. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a ditadura decidiu por indeferir a solicitação de alteração do cronograma de suprimento dos contratos com a aceleração de energia no ambiente regulado relativa à UTE Maracanã U e de afastamento de aplicação da resolução normativa 595, 2013, tendo em vista que os fatos alegados não foram reconhecidos como excludente de responsabilidade para o atraso no início do suprimento da energia gerada pela usina. Próximo item.